Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o NBA Live 18, nosso modo carreira, né? Small Forward. Ainda não estou na NBA, estou aqui no começo da nossa carreira, ainda jogando nas ruas aqui do NBA Live. Antes da gente começar mais um vídeo, eu queria agradecer a todo mundo que vem fazendo aí toda, sempre a boa e velha, né? O bom e velho feedback vem aí dando aqueles likes, comentando, pedindo mais sobre essa série, então vamos seguir a nossa carreira, beleza? Primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui é o seguinte, eu tenho dois pontos de habilidade pra colocar, né? Por enquanto eu só tenho o drible aberto e também a enterrada. Vocês estão vendo lá em cima que eu tenho mais dois? Então é o seguinte, eu vou colocar aqui o primeiro em drible, então eu vou subir pra 77 e aí eu já vou abrir ali o tênis do Irving. Que inclusive eu acho que já estava aberto por conta de outras carreiras que eu já tinha jogado. Eu não sei se eu comentei isso, cara, mas quando você joga outras carreiras no NBA Live, você acaba deixando aberto aí alguns itens, né? Pra outras carreiras, por exemplo, se você começar uma de center, sei lá. E aí quando você for começar outra de armador, você acaba já tendo aqueles itens já abertos. Se eu não me engano, né? Posso estar errado. Me corrijam aí. Então eu subi pra 75 aqui nas enterradas. Então vamos. E aí was some excitement last night in the Pacific Northwest on the Pro-Am circuit as the Hype Brothers made their debut at Seattle Pacific. Stephen A. Smith, what did you think of the performance? What I want to really say is that, first of all, it was about time. It's nice to know that the brothers listened to me because I was the one talking about how they needed to play together. They accepted the counseling that I provided. Yes, you did. Now they are out on the court again, handling their business. Nick Howard looked pretty good. The comeback kid truly looked like the comeback kid. Seems like he's completely healed from that ACL injury. I like what I saw. I was very impressed. And more importantly, I want to applaud their intellect. Listening to the wisdom that I espoused. They deserve a lot of credit. You just love taking this bow, don't you? And look, look, I'm not taking any credit away from them, or for you for that matter. Okay. But shouldn't we contextualize this a little bit? It was a very impressive performance. There's no denying it. But it is one game. And how shall I say this? I think we need to be cautious about overstating the level of competition here. Well, there's no doubt about that. But at the same time, it's whether or not they're taking the proper steps towards prosperity. Bottom line is they did step one. Now step two, I'm hearing they're going to show up in the Dykeman League. We're hearing that they're going to show up and perform there. We'll see how they do in that particular situation. But the hype is real because people who have watched them over the years are seeing similarities now to what they saw back then. And that's the most important point. You're saying believe the hype? I'm not saying believe the hype. Don't believe the hype, but believe the hype. I'm not saying believe the hype. I'm not saying don't believe the hype. I'm simply saying don't poo-poo anything right now. Let's wait and see. Let's wait and see. Are you accusing me of poo-pooing? Possibly. Quite possibly. I may have poo-pooed a little bit. You are negative Max. I may poo-pooed a little bit. Maybe. The sun shines brightly over the high court of uptown hoop dreams. Precariously divided between Washington Heights and Inwood. Between the whistles and beneath the Project Towers is where a young luau cinder changed from a boy to the prototypical big man, perfecting the skyhook and agility unprecedented. Part and parcel of a history fathoms deep, where 3,000 highlight-hungry fanatics crowd defense weekly to bear witness to the greatness of guards like Eric Opio, a.k.a. El Presidente, disrupting any and all defenses. J.R. Smith and Kemba Walker, perfecting their seasonal alley-oops and step-backs. Dominican power, reigning long-range crossover dreams on uptown's friendliest rims. Young men with names like Too Hard to Guard, formerly known as Idris DeLeon, before his handle made him the stuff of legend, New York City's black top kingdom. Many would say this is the most entertaining outdoor ball in the city. Between the lines and in the paint, and with a style and grace that can only be found uptown. We are New York City basketball, at its very best, Dykeman. The Dykeman League É isso aí, The Dykeman League. Vamos então pra mais um jogo nas ruas. Ao lado agora do Kevin Durant. Olha ali o Kevin Durant. Vamos jogar então, o cara Irving também tá aqui, né? O menino Irving. Vamos jogar, fazer a nossa parte, porque precisamos dessa oportunidade pra mostrar pros oleiros aí que nós estamos prontos pra jogar na NBA. Então a bola vai subir e vamos. Mas a marcação aqui é importante, porque eu também quero ser um jogador defensivo, né? Apesar de eu dormir um pouquinho na marcação de vez em quando. Não! Derbote! Boa, garoto! Isso, Irving! Calma, calma, calma. Quase que eu voltei quadra, cara! Deu assistência lá na frente. Marcação. Eu já comentei em outros vídeos que a marcação do NBA Live é um pouco mais facilitada pelo botão, né? Ajuda bastante. Ó, 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 ó! Não, 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 não! Deixa ele passar, não! Não! Bola de três! Rebote! Rebote, Irving! Tá dormindo, velho! Vambora! Acelera! Soltou! Olha sozinho, Irving! Pra três! Vou tentar aqui. Dois rebotes já pro Kevin Durant. Vamos tentar aqui fazer uma graça, porque eu ainda não apareci pro jogo, né? É importante, a carreira é minha. Vai! Olha o passe. Mais uma assistência. A carreira é minha, então eu tenho que mostrar aqui. Né? Um bom jogo pra poder ser visto pelos olheiros da NBA. Campbell Alck tá do outro lado. Olha, isso não foi falta não em cima do Kevin Durant. Oh! Bloque! Vambora, vambora! Acelera! Isso! Calma! Na bandeja, o menino forçante! Dois pontos pra ele. Que bloque maravilhoso lá atrás, cara! Meu Deus do céu! Que contra-ataque! Hum, deixei sozinho. Rebote! Boa! Isso, tô bem! Vambora, vambora! Durant, durant, tô vendo! Calma, calma! Calma! Segura, segura! Faz a parede, faz a parede! Protege! Isso, garoto! Eu vou dentro! Eu vou dentro! Eu vou dentro! Na cravada lá em cima! Que cravada maravilhosa! Bem-vindo, garoto! Bem-vindo, menino cajota! Que cravada lá em cima, hein? Rumo à NBA! Rumo à NBA! Cheguei, 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 cheguei! Marcação tá boa! Pula! Pula! Não, Durant! Sai do chão, Durant! Sai do chão, Durant! Irving! Durant! Pedi a bola um pouquinho, né? Vem! Tenta fazer uma graça! Vamos, Durant! Vamos, Durant! Vamos, Durant! Não, Durant! Pra onde, velho? Volta! Isso! Vai da parede! Vai! Lá em cima! Aleiu! Pra ele, Kevin Durant, dois pontos! Olha ele chamando, olha ele chamando! Se liga no detalhe! Nas ruas, hein? Tênis do James Harden! Que lindo! Marcação aí, do Irving, em cima do Campbell Walker! Mais você, Irving! Segurou! Correu! Rebote! Boa! Acelera! Acelera! Em mim! Isso, garoto! Isso, garoto! Forçante! Escondeu a bola no contra-ataque! Vocês viram isso? Vamos ver aqui no detalhe! Os caras tentaram, com tudo, tirar a bola lá! Escondeu bem! Foi na bandeja! Mais dois pontos pra ele! Não, não, não! Cheguei! Ah, não! Fui de brado! Fui de brado! Rebote! Boa, garoto! Vambora! Irving! Acelerou! Levanta! 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 Levanta pra mim! Ah, Leiupe lá na frente! Tá ligadaço! Começou a pontuar pra acabar com o jogo, né? Pra acabar com o jogo... Pediu a bola! Bom, mais dois pontos a gente vence! 19 a 8! O time tá jogando muito bem! Vamos ver quem vai fechar o jogo! Duran? Duran? Kevin Duran! Pra enterrada posterizando! Ainda deu aquela olhada ali! Vocês viram? Meu Deus! Que monstro! Feito de papo então! Vitória aí! A jogada foi dele, né? A melhor jogada da partida foi a do clutch, né? Provavelmente é! Foi ela mesmo! Foi a enterrada ali que finalizou com o jogo! Olha que... Que poster, amigos! Que poster! Que homem é o Kevin Duran! Fim de papo então! Vitória até tranquila aqui do nosso time! No T-Dickman League! Nas ruas! 21 a 8! Me jogou bem! Terminei então! Vamos ver! Com 86! Nada mal! 8 pontos, né? Pra ele! Então, assim... Eu podia forçar um pouco mais, mas acho que ficaria meio... Sem graça, né? Então acho que eu já apontei o suficiente! Ó! 8 pontos, 3 assistências e 2 rebotes pra ele! Fim de papo então! Em mais uma... Apresentação nas ruas! Agora nós vamos pra mais um jogo! Mas antes da gente ir pra um jogo... Eu acho que eu vou voltar lá... Pro menu! Pra modificar o tênis! Ver se tem algum ponto de habilidade também pra gente aumentar aí! Que eu quero aumentar um pouco mais nas enterradas! Que eu quero posterizar também! Porque essa... Enterrada do Duran foi... Foi massa, né? Então é isso aí! Voltamos então pro menu! Deixa eu ver aqui! Eu tenho... Um ponto de habilidade aqui! Mas eu não sei se... Olha só, rapaz! Tá perguntando se eu quero liberar o mid-range! Que é o chute de média distância! Ou o off drible, né? Que é o chute saindo do drible! Hum... Não sei! Eu acho que eu vou perguntar lá no Twitter! Como sempre, né? Bom, galera! Voltei então! Eu perguntei no Twitter pra galera! E assim... A galera preferiu o chute saindo do drible! Então eu vou colocar o chute saindo do drible mesmo! Que é aquele chute que eu... Vou conseguir driblar! E ter um pouco mais de eficiência na hora de arremessar! Tá vendo ali o vídeo do David Booker fazendo? É mais ou menos isso que vai acontecer, né? Depois que eu driblar... Eu vou conseguir fazer mais arremessos! Até porque eu uso bem o step back aqui, né? Funciona mais que no 2K! Então vai ficar maneiro! Então eu vou adicionar aqui! Ó! Beleza? Então tá liberado então o nosso... A nossa habilidade! E a próxima habilidade vai liberar só no level 15, tá? Eu tô no level 7 lá em cima! Vocês tão vendo lá, ó! Bom, vamos então abrir uma caixa aqui! Que eu vou pra mais um evento! Deixa eu ver só o que vai vir nessa caixa! Já veio uma tatuagem, né? Vamos... Oh! Vem uma tatuagem! Vem uma tatuagem! Pra perna, pelo visto! É, pra perna! Olha, cara! Eu vou adicionar, cara! Vou adicionar, vai ficar legal! Gostei, gostei! Curti! O que vocês acharam? Vou adicionar então! E vamos aí pra mais um evento! Vambora! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Queria dizer que o nosso time tem o Kawhi Leonard também E tá bem fraca em relação ao time do LeBron James, né, cara? O LeBron James conseguiu panelar até aqui Olha o James Harden Olha o James Harden Foi pra dentro Abrindo aqui os trabalhos Vambora Vou ter que panelar um pouquinho junto com o Kawhi, cara Porque o time tem o McGee, velho O time tá fraco demais, mano Ó Step back, LeBron Step back, LeBron Segue o líder Olha aqui, que bola, hein Na marcação do LeBron James Olha só Aqui funciona muito bem o step back, né, cara? Vem o LeBron Marcação do Paul George Hum, cheguei atrasado Cheguei muito atrasado Cheguei muito atrasado Bola de três pontos Paul George Marcação dele, ó Ó, ó, ó Paul George é um bom marcador Olha, forçando a jogada Acabei errando a bandeja 7x2 aí pros caras, hein Calma, calma, calma Olha o James Arden Olha o James Arden Abusado Olha ele, olha ele de novo Mais uma vez, meu Deus Tá demais Boa, garoto Vambora Excelente Acelera, isso Paul George Vai McGee Posterizando o TheRozan Por essa eu não esperava, hein Olha, que cravada, rapaz Bora, 11x6 Tentar recuperar aqui um pouco desse prejú Fim comigo Paul George Paul George Vamos passar, Paul George Já fui Já fui Já fui Oh Sai daí, Drummond Meu Deus do céu Que cravada Que cravada na cabeça do Drummond Lá vem ele, o menino cajota Olha ali pedindo passagem pra NBA Que cravada, que pôster Que pôster Bora, Kawhi Bora, Kawhi A gente tem que apelar um pouquinho aqui Se a gente quiser ganhar Vem comigo Solta essa bola Não, não, não Tá forçando Isso Kawhi Excelente Calma, calma, calma Paul George na marcação Vai, Kawhi Calma, a parede vai chegar aqui, ó Não, não, não Deu certo Vai Forçou Magui No rebote Isso, isso, isso 13 a 10, hein Chamada Low post Vamos, Kawhi É o único que dá pra confiar aqui, né, mano Outro lado Solta isso Ó, pô, o George marcando, cara Vai Magui Não Rebote Ó, o Magui, véi Acertou Olha, rapaz Olha aí Oito pontos pra ele já Tá demais, hein Menino cajota com quatro pontos Duas assistências já no jogo Olha o James Harden, ó É outro que não dá pra parar, né James Harden com seis pontos Vambora Então tá aqui a jogadinha, ó Jogadinha, ó Já fui Pô, crossover em cima do Pô, George Forçando a bandeja Lá em cima pra mais dois pontos O sexto ponto do menino cajota, hein Olha o Pô, George tá perdendo a marcação E o Pô, George é um bom marcador Como eu falei, né É um bom defensor o Pô, George James Harden O James Harden tá abusando, cara Não tá dando pra segurar ele, não Barbinha Calma, calma, calma Segura o Barba, segura o Barba Segura o Barba Olha o Barba Rebote Aqui não é fácil pegar rebote, né, velho É um pouco complicado Calma, Kawai Kawai, levanta pra mim Olha Olha que passe do Kawai, velho Por cima do... Olha que passe Olha esse detalhe Olha o Lebron James na marcação Olha o passe do Kawai, velho Se liga Olha o passe do Kawai Pro menino cajota Que dupla, meus amigos Hum-hum Game Zard, hein Game Zard, hein O George Deixa que eu fico, deixa que eu fico DeRozan Foi dentro Foi dentro Segura o Gero Segura o Homem, gente Que cravada Ô, bom na cara Rebote aí Ah, rebote ofensivo Não, roubei Pirulito roubado Vambora, vambora Ô Não, não, não Tá forçante aqui Devolve Vou trabalhar essa bola Kawai, Kawai, Kawai Pra onde, Kawai? Isso Não, não, não Não, não, não Vai, McGee Dez pontos pra ele Tá acabando com o jogo, rapaz Presença no garrafão Olha aí A bola é levantada pra ele Na cabeça do Lebron James Quem diria Subestimaram o menino McGee Aqui nesse jogo, hein Cadê o Lebron? Dezenove a dezoito Tá, é um jogão Não, não, não Não, não 20 pontos 20 a 18 A gente tem que empatar agora Senão a gente vai perder, né Tem que empatar agora Kawai, tem que empatar agora Vem, vem, vem Isso, Kawai Kawai, Kawai Trabalha, Kawai Vamos trabalhar Força a jogada Não, não Isso Excelente giro, rapaz Os primeiros dois pontos dele Na partida, olha só Vambora Jogo empatado, hein Tem que evitar agora Tem que evitar agora Pra gente vencer esse jogo James Harden Chamou no isolation Pega ele, McGee Que bloco maravilhoso Em cima do James Harden Meu Deus Eu vou dentro Eu vou dentro Fim de papo Que vitória, meus amigos Melhor jogadores Melhor jogada da partida Foi a do DeRozan Ah, não sei não, hein Meu postulado em cima Do Dilma Também foi maravilhoso, cara Não, tá bom Tá bom Cara, que jogada No final O McGee Deu um bloco Monstruoso Em cima do James Harden Velho E eu consegui finalizar o jogo 10 pontos 3 assistências 1 steal Em 1 bloco 94 aí de nota Cara Que jogaço Que Jogaço Cara Já deu pra dar aquela esquentada Eu vou até continuar gravando aqui Eu vou terminar o vídeo por aqui Eu vou gravar já o outro logo em seguida Que Se você quiser E muito essa série Não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre Com o seu like Que é sempre muito importante Pro crescimento do canal E também da série E deixe seu comentário também Que você tá achando aí do NBA Live no canal Se você quer mais Se você tá gostando E tá curioso Pra ver como é que vai ser na NBA Em que time que a gente vai jogar Então Não esqueça de sempre seguir E fazer aquela avaliação maneira Valeu Eu vou ficando por aqui Foi um jogaço Vale o like, né Valeu E fui